A melhor atração da Disney no mundo, Radiator Springs Racers Aqui tem a fila normal, tem a fila do Lightning Lane Individual, que você tem que pagar a parte E tem a fila do Single Riders, que não está aberta sempre, ela está aberta a maior parte do tempo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos žensão, temos uma visita A visita do nosso planeta Vá no futuro A visita Vá no futuro Ela precisa de meia o ovo Ela precisa de meia A explosão Na temperatura Eire assim Trabalho Então, olha Que bono com isso, certo? O que é isso? O que é isso? O que é isso?